O espetáculo foi cancelado pela falta de verbas. Esse é o mesmo motivo que levou o tradicional evento a ter as datas inicialmente alteradas. A apresentação que acontecia em julho, esse ano, foi programada para novembro. A República em Laguna estava prevista para ter início hoje. Os cenários e as gravações já estão prontos. A história de Anitta e Giuseppe Garibaldi atrai todos os anos um público de diversas cidades de Santa Catarina. Aqueles que compraram ingressos para as apresentações dessa semana vão ter o dinheiro devolvido nos postos de venda.